E aqui tem a pegada, uma pata de um puma, que é o predador do cerro. Mais uma prova aqui da presença do cerro. As fezes dele bem fresquinhas ainda. Passou por essa trilha. Vamos lá. Eu estou num novo parque, o nome do parque que é Timpanogos, Mount Timpanogos Park. Próximo daquele outro que eu mostrei para vocês, que é o Timpanogos National Forest. Esse aqui é outro parque, próximo daquele, na mesma região. E eu estou aqui procurando um lugar para fazer atividade mateira. Eu estou caminhando aqui pelo parque, nunca tinha vindo aqui. Estou conhecendo aqui, vendo as paisagens. É a rodovia do lado, mas ali na frente tem um cânion. E dizem que tem uma cachoeira lá, uma região muito bonita. Tentando ir lá para ver e mostrar aí para vocês. Local que eu posso voltar outras vezes para fazer alguma intimidade. Beleza? Neve ontem. Então, está bastante neve e gelo. Difícil de caminhar. Cansa mais e é mais perigoso. Cansa mais e é mais perigoso. Muito lindo isso aqui. Com várias camadas de pedras. E tem esse montão aqui, esse pico. esse topo esse fragmento muito bonito legal, estou caminhando aqui e eu encontrei essas patinhas de cervo, pegadas de cervo olha que legal bem característico dois cascos dois dedos na verdade e vai na noite um cervo, um viado enfim andou por aqui ele se enfiou ali no mato a pegada entra ali pela mata sobe ali e vai embora muito bom bastante natureza aqui natureza selvagem grandes animais e agora eu mostrei a pegada de um cervo e aqui tem a pegada de uma pata de um puma que é o predador do cervo então se tem a caça tem o predador andou por aqui também aqui tem um rio rodovia logo ali e aqui a trilha eu estou caminhando para chegar até o local mas é bastante longe já estou caminhando aí já faz um tempinho mais uma prova aqui da presença do cervo as fezes dele bem fresquinha ainda passou por essa trilha interessante que o puma também passou aqui está aqui ó patinha dele aqui mais outra ali interessante isso aqui teve mais fezes aqui provavelmente teve uma batalha aqui essa noite espero que ele não esteja por aqui tem várias trilhas aqui bom lugar apesar de ser pequena muita montanha dá para fazer algumas coisas aqui voltarei outras vezes bonito lugar o parque é muito grande é difícil explorar e hoje eu estou com pouco tempo e essa trilha aqui é bem batida vários raços de animais a gente está do lado de uma rodovia custe bastante barulho mas mesmo assim a vida selvagem está presente mesmo a presença humana tão próxima vou voltar porque eu não quero dar de cara com o puma não hoje talvez outro dia é isso aí pessoal esse foi o vídeo então que eu trago para vocês aqui hoje algumas curiosidades e tentando aí achar alguns lugares legais para fazer algumas atividades mostrar para vocês um abraço e até o próximo vídeo ainda tenho uma longa caminhada para voltar para casa valeu até mais e aí e aí Obrigado.